Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Atriz da Globo Bruna Marquezine choca a fãs ao tomar atitude radical em sua aparência. Bruna Marquezine resolveu experimentar um filtro nas redes sociais e o resultado é impressionante. A atriz chegou a compartilhar com seus seguidores e eles ficaram chocados com o que viram, pois ela parece como sendo um homem. A versão masculina da ex de Neymar deu o que falar. O Snapchat lançou alguns novos filtros que estão fazendo muito sucesso, entre eles este que deixa a usuária com aparência masculina, ou vice-versa. O filtro automaticamente detecta o rosto da pessoa e já mostra o resultado como sendo o sexo oposto. Aline Alcântara, amiga da atriz global, disse que estavam testando alguns filtros do Snapchat e mostrou o resultado da brincadeira. Por que eu fiquei com essa cara de boa em lixo? É ter o Toxerafeat embuste. Comentou. Em outra imagem compartilhada nos stories de seu Instagram, ela até fez pose para foto e após usar o filtro, brincou com os fãs. Quer tecer? E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.